Música Bendize, ó minha alma, ao Senhor Bendirei, ó Senhor, toda a vida Bendize, ó minha alma, ao Senhor Bendirei, ó Senhor, toda a vida O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor que liberta os cativos Bendize, ó minha alma, ao Senhor Bendirei, ó Senhor, toda a vida Bendize, ó minha alma, ao Senhor Bendirei, ó Senhor, toda a vida O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Bendize, ó minha alma, ao Senhor Bendirei, ó Senhor, toda a vida Bendize, ó minha alma, ao Senhor Bendize, ó minha alma, ao Senhor Bendirei, ó Senhor, toda a vida Bendirei, ó Senhor, toda a vida Bendirei, ó Senhor, toda a vida Ele ampara a viúva e o órfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre Ó Seão, o Teu Deus reinará Para sempre e por todos os séculos Bendize, ó minha alma, ó Senhor Bendirei, ó Senhor, toda a vida Bendize, ó minha alma, ó Senhor Bendirei, ó Senhor, toda a vida Bendize, bendize, ó minha alma, ó Senhor Bendirei, ó Senhor, toda a vida Bendize, ó minha alma, ó Senhor Bendirei, ó Senhor, toda a vida Bendize, ó minha alma, ó Senhor, toda a vida Bendize, ó minha alma, ó Senhor, toda a vida A água, ó Senhor, toda a vida